As aulas de Matemática, Física e Química dos pacotes de Medicina são exatamente as mesmas aulas de Matemática, Física e Química que aparecem nos pacotes IME, ITA, AFA, SpaceX e Escolas Militares em geral. O curso de Física, por exemplo, que está gravado, é um curso com 10 meses de duração, é um curso muito extenso e muito completo. O curso de Química segue um padrão semelhante. A Química que a gente gravou, a Física, são cursos tão completos, tão densos, que eles servem para quem vai prestar qualquer vestibular de engenharia, servem para quem vai prestar vestibular para o Medicina, um vestibular muito concorrido. O curso é forte, entendeu? É porque às vezes a pessoa fala assim, professor, mas é para o pessoal da Medicina como se fosse uma coisa assim, fraquinha, e que não servisse para a escola militar ou que a pessoa ficasse com essa dúvida. Mas o padrão que a gente grava, ele é muito forte, entendeu? Serve para a Medicina? Serve. Serve para a galera das escolas militares? Também serve. A diferença está em como você vai utilizar essas aulas, em como você vai fazer o seu aprofundamento. Essas aulas são de embasamento, mas um embasamento muito sólido, entendeu? Muito sólido. Ah, é melhor eu estudar logo pelo Tópicos da Física. Não. No curso de Física, por exemplo, você vai... Eu falo muitas coisas que não tem no Tópicos da Física, e você sabe que é muito difícil você aprender a Física sozinho, só pelo livro, sem ter um professor para te dar um real direcionamento, entendeu? Sem ter um acompanhamento profissional para tirar suas dúvidas 24 horas por dia. A mesma coisa na Química, né? O professor Alexandre Oliveira lê 24 horas por dia para tirar suas dúvidas. Não tem coisa melhor do que isso. Química é muito difícil de a pessoa aprender sozinho, entendeu? Então, você que quer prestar escolas militares, não pense duas vezes. Assine o nosso pacote da Veste Cursos, né? Professor, e por que tem essa diferença? Tem pacote AFA, pacote SpaceX? É porque, por exemplo, na AFA não cai Química, mas no ITA cai Química. Na SpaceX, cai todas as matérias e ainda cai História e Geografia. Então, a gente cria pacotes para facilitar na hora de o aluno fazer a compra. É mais para dar esse direcionamento, para ajudar o aluno na hora de fazer as compras, né? A compra dos cursos, né? Mas a aula de Química que está no pacote SpaceX é a mesma aula de Química que está no pacote IMEITA? Sim, o que é uma aula muito boa, entendeu? Professor, e a respeito do aprofundamento? O aprofundamento de Matemática, que é um trabalho à parte, o professor Maximus já está fazendo com o professor Luiz Farias. É um trabalho que leva dois anos para ser feito, mas aí todo mês a gente está mandando aula nova. e as pessoas que já são assinantes do aprofundamento, que é uma coisa à parte, porque está sendo gravado agora. Não poderia nem colocar ele junto com os outros pacotes, porque ele está sendo produzido agora. O trabalho do aprofundamento da Matemática já começou. Pegamos dois professores fora, né? Só do aprofundamento para fazer esse trabalho. O aprofundamento de Física. Então, provavelmente vai começar a partir de 2019, né? Eu e um outro colega, professor de Física, entendeu? Mas entenda, se já tivesse o aprofundamento de Física, provavelmente você, que nem fez o embasamento, se fosse assistir as aulas de Física, você iria voar nas aulas do aprofundamento. Às vezes o aluno não tem noção de como é que é um aprofundamento de Matemática de uma turma Ita, por exemplo, do Aridiçá ou do Poliédro. Meu amigo, o aprofundamento é uma coisa louca. É para quem já fez os Matemática Elementar, noções de Matemática do Aref, é para quem já tem uma base boa, entendeu? Então, mesmo se existisse um embasamento já pronto, de Física completo, provavelmente você teria que fazer o meu curso de Física normal todinho, que é muito bom, para só depois passar por um aprofundamento. A rapadura é doce, mas não é mole não, entendeu? Então, o conselho que eu te dou é esse. Assine o curso de Física, né? Que já está nos pacotes Militar ou Medicina, o de Química, o de Matemática. Não se preocupe. Professor, mas tinha que ter algum diferencial para as escolas militares? E tem. Nós estamos gravando as provas comentadas da SPSEX, da AFA, né? Já começaram a gravar do Ita, para o pessoal das escolas militares. Professor, mas eu entrei nas aulas de Medicina e eu ouvi lá as provas da SPSEX. É porque o professor de Geografia falou que as provas da SPSEX de Geografia, por exemplo, era tão bom que não deveríamos esconder essas resoluções do pessoal da Medicina. Deixa que quem quiser da Medicina, quem quiser olhar, olhe. Mas esse trabalho é especialmente feito para a galera das escolas militares, entendeu? E nós damos um atendimento aqui especial para os alunos. O pessoal das escolas militares, a gente direciona, orientando o aprofundamento. Professor, eu vou estudar por quais livros? Como é que eu vou fazer, né? Por isso que vale a pena demais. Às vezes a pessoa se inscreve num curso online que diz que já é aprofundamento, mas às vezes acontece de o aprofundamento é tão louco e às vezes não tem uma didática muito boa e a pessoa acaba não conseguindo aprender direito. Então, tenha o pé no chão. Tenha a humildade de entender que às vezes é fundamental que você realmente pegue um embasamento sólido dado por professores profissionais que têm uma didática muito boa e aí, meu amigo, para passar dessa etapa para o aprofundamento é uma coisa natural, entendeu? Então, assine os pacotes da Veste Cursos, o que melhor se adequa à sua situação. Lembrando que as aulas gravadas são as mesmas e são muito boas. Não seja ingênuo de achar que se o pacote é medicina não vai ser bom para as escolas militares porque você não viu, provavelmente, as nossas aulas. Quem assiste fica abismado, entendeu? E com certeza vai valer a pena, tá bom? A Veste Cursos Pré-Militares é o grande sucesso agora online na preparação em IITA, AFES, PSEX, EFON, Escola Naval é a Veste Cursos Pré-Militares. O pessoal da Especialista também, da ESA, muita gente estudando conosco, beleza? Forte abraço aí para vocês, bons estudos, eu te aguardo aí, assinando nossos pacotes Veste Cursos, tá bom? Forte abraço!